Salve povo aqui é o Zelota trazendo mais um vídeo dessa nossa saga Ayubida barra Saladina e nesse vídeo nós vamos ver batalhas decisivas entre o Saladino e os cruzados nesse vídeo teremos o cerco de Keraque, também vamos ver a queda de Jerusalém, conquista da Galiléia e por último o cerco que aconteceu em Tiro, que foi uma das últimas cidades que os cruzados ocuparam depois das suas conquistas nas duas primeiras cruzadas Bom, antes de eu começar a contar essa história para vocês, peça a todos, deixe um like compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo, ajuda o canal a crescer divulga aqui meu trabalho, já que o YouTube também não está notificando eu só peço para vocês que dão uma conferida aí, que vocês já são inscritos no canal as suas notificações estão ativas para quem é novo aqui, sejam bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade e idade média então tem várias sagas com vários povos, Ocidente, Oriente, África, Ásia, Reinos, Impérios, Personagens, Civilizações enfim, tem muita coisa, dá uma conferida na minha playlist, na minha biblioteca também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook importantíssimo para vocês saberem sempre que os vídeos forem postados eu sempre estou lá postando os vídeos nos dias que os vídeos saem e também, quem quiser dar um apoio aqui ao meu trabalho e fazer parte do acampamento de Zalota, ajuda ele bastante com a nossa área de membros onde vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos inclusive, estou trazendo muitas coisas lá que eu não estou falando aqui certo? Então é um conteúdo interessante, o valor é bastante acessível, simbólico então já ajuda muito vocês podem também mandar um valeu que já quebra um galho muito bom para mim beleza? Vídeos todas as quartas, às 20 horas sempre com a metodologia nada ortodoxa com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação então vamos lá ver essa história do Cerco de Kerak que vai ser o primeiro dessas batalhas e conquistas do Saladino nesse vídeo de hoje bom, o Kerak, como vocês devem recordar que eu mencionei no vídeo passado, era um castelo onde ficava justamente o Reinaldo de Chantilon que era o senhorinho lá da Transjordânia para quem não sabe, Transjordânia significa além do Jordão, ou seja, do Rio Jordão e esse castelo de Kerak ficava 124 quilômetros ao sul de Aman bom, o Reinaldo, como vocês já também sabem, para quem viu os vídeos anteriores ele, diversas vezes, atacou caravanas muçulmanas tanto caravanas de comerciantes, como também caravanas que eram compostas ali por peregrinos então não eram ameaças militares aos cruzados ele apenas estava realmente provocando para dar um início a uma guerra com o Saladino havia sido feito um acordo de paz entre o Saladino e o Bandoim no quarto mas com essas intromissões, essas incursões do Reinaldo de Chantilon esse acordo foi quebrado e aí isso deu início a um desencandeou ali numa série de eventos que vão fazer com que esse reino de Jerusalém ele seja tomado pelo Saladino bom, e aí ele vai fazer esses ataques e o mais ousado que ele fez esse foi justamente imperdoável em 1182 quando ele vai fazer ataques pelo mar justamente em um trecho que pegava de Meca até Medina seguindo pelo Mar Vermelho então ele vai atacar aqueles navios que vão fazer comércios com os Ayúbidas ou até navios Ayúbidas que iam fazer comércios lá na parte do Mar Mediterrâneo e aí isso vai dar realmente muito problema ele vai continuar atacando essas caravanas de peregrinos que estavam indo para Meca passavam pelo território dele lá na Jordânia e aí depois disso, em 1183 o Reinaldo de Chantilon vai tomar a cidade de Acaba que fica lá na Jordânia cidade que ficava ali, era parte do território dos Ayúbidas e essa cidade era um ponto importante, estratégico porque ele tinha como objetivo atacar a cidade sagrada de Medina então o Saladino, claro, não ia deixar aquilo quieto ele já estava, já muito furioso com o Reinaldo de Chantilon vamos usar outra palavra aqui então ele prepara um ataque ao castelo de Querac o castelo do Reinaldo e esse castelo, além de ser uma questão do Reinaldo estar fazendo esses ataques, essas caravanas muçulmanas inclusive ser fã da vida de civis pessoas que não tinham nada a ver com guerra ele acaba também vendo aquele castelo com um empecilho para suas rotas comerciais justamente essas que faziam essa rota entre o Egito e Damasco duas cidades importantíssimas que faziam parte ali do sultanato do Saladino então ele acaba fazendo esse cerco no castelo de Querac então ele arma tudo ali para conseguir acabar de uma vez por todas com o Reinaldo de Chantilon mas aí houve uma conversa pode ter sido um boato, pode ter sido verdade ou não mas que o rei Balduí no quarto ele estava a caminho para vir atacar a retaguarda do Saladino então o Saladino acaba recuando ele desiste desse cerco e retorna para Damasco e aí a pele do Reinaldo foi salva bom, é muito improvável que isso realmente tenha acontecido porque o Balduíno já não estava mais deixando a cidade de Jerusalém quem sabe até mesmo da própria cama dele bom, mas o Saladino não sabia disso então enfim aí tivemos a batalha de Cresson que foi uma batalha muito importante mas outra investida contra o castelo de Querac o Saladino estava realmente querendo se livrar do Reinaldo e com toda razão e aí ele lança essa ofensiva só que ele faz uma coisa mais organizada dessa vez foi menos na impulsão foi mais uma coisa mais estratégica o Saladino era muito estratégico e nesse momento aqui ele realmente usou muito bem a estratégia dele como também na batalha seguinte que vai acontecer depois dessa então ele tinha um filho que era o Melik Alafidal e ele pega o filho dele e deixa com um pequeno contingente em uma cidade próxima e aí os cruzados sabendo desse possível ataque em Querac eles vão fazer uma reunião um tribunal que vai acontecer em Jerusalém então lá estavam presentes as figuras mais importantes do Reino de Jerusalém como o Geraldo de Gidefort que era o mestre dos cavaleiros templários também tinha o Roger de Molins que era o mestre dos cavaleiros hospitalários também eram conhecidos como os cavaleiros de São João de Jerusalém que eles tinham um traje preto que era diferente e também estavam presentes o nosso personagem do filme Cruzada que era o Baleão de Belim que realmente existiu de verdade mas não tem nada a ver com o que é apresentado lá no filme ele era um nobre lá em Jerusalém no filme Cruzada ele era considerado ali um um cara bastardo não tem nada disso ele era filho de um nobre chamado Barissano de Belim no caso o pai dele era de origem italiana ou seja, era considerado latino e o Baleão ele nasceu na França pelo menos isso o filme acertou ele tinha dois irmãos a questão é que não era bastardo e tinha dois irmãos mais velhos um se chamava-se Balduíno assim como o rei e o outro se chamava-se Hugo todos eles provavelmente também nasceram lá na França bom, e também estavam reunidos aí nesse conselho tinha o Jóssios que era o arcebispo lá de Tiro e tinha Reginaldo Grenier que era o senhor de Sidon a cidade que fica lá no Líbano então eles se reuniram e decidiram viajar até Tiberíades que é onde ficava a cidade o Raimundo e era extremamente importante desde a época do rei Almarico I então era um cara que eles tinham que ter ali um bom alinhamento houve certos entendimentos entre eles então eles precisavam fazer as fases com o Raimundo e aí quanto isso o Alafidal ele vai reunir um grupo de invasores para saquear as cidades que eram próximas a Acre que era uma cidade importante que ficava por ali também na Terra Santa e tinha sido uma das grandes conquistas dos cruzados enquanto isso o Saladino ele continuou sitiando o castelo de Querac bom aí o Alafidal ele vai mandar o grande general dos maiores generais do Saladino que era o Gorki Bori inclusive a escrita dele até bem turca ele era um general do Saladino e também era o Emir de Edessa então eles vão fazer essa expedição e o Gorki Bori leva com ele dois emires também que faziam parte da elite do exército do Saladino que eram o Al-Najami e o Al-Yarugi agora esses não são difíceis e não tem tradução portuguesa aí complica mais ainda bom então sabendo que essas tropas estavam já preparadas para entrar no território do Raimundo então o que o Saladino faz? ele ordena que eles apenas passassem por lá esse território do Raimundo ficava lá na Galiléia que eles não atacassem que eles fossem até Acre mas deixassem as terras do Raimundo intactas mas claro que não era por uma questão de benevolência ele tinha planos mais para frente segundo fontes francas dizem que haviam 7 mil homens de Saladino que estavam nessa incursão que o filho dele estava liderando já historiadores modernos dizem que eram apenas 700 essa discrepância enorme de números aí isso é como a gente sempre fala aí nos vídeos comento com vocês e as fontes antigas elas gostavam de aumentar a quantidade de pessoas para deixar as coisas mais pomposas mas como eu já conversei inclusive aqui numa live não aqui no canal mas lá no Instagram com o Rafael Quadros lá do site de História Medieval 700 pessoas já era considerado muita gente na Idade Média se for comparar com os números de quantas pessoas existem no mundo hoje antigamente era difícil as pessoas faleciam de coisas bem banais para hoje em dia que nós temos aí medicações que facilmente curam certas doenças bom então na manhã do dia 1º de maio de 1187 as tropas francas cavalgaram para Nazaré esperando fazer esse ataque contra os Ayúbdas e eles conseguem até surpreender os Ayúbdas lá nas fontes de Cresso e vamos ter essa batalha a princípio aquela vantagem que os cruzados tiveram ela é desfeita depois que a batalha começa acontece uma grande confusão a cavalaria ela se separa ali da infantaria e aí os cruzados acabam sofrendo uma grande derrota eles estavam sendo liderados pelo Geraldo que era o mestre dos cavaleiros templários que consegue escapar com vida dessa batalha levando com ele ainda juntos alguns cavaleiros templários mas poucos uma parte acabou perdendo a vida nessa batalha e um número desconhecido foi levado ali como prisioneiros pelos Ayúbdas bom enquanto isso o Gokibori ele estava pilhando ali a área ao redor o restante e depois ele retorna para as terras do Raimundo bom e depois vamos ter a batalha de Hattin que foi a grande batalha decisiva que acontece entre os cruzados e o Saladino bom o Saladino ele tinha já sitiado Tiberíades que pertencia ali ao Raimundo por isso que eu falei que ele ia deixar para fazer isso depois Tiberíades ficava lá no leste da Galiléia aí em 3 de julho de 1187 o exército cruzado tentou atacar os Ayúbdas na cidade de Cafarkana que é uma cidade hoje é uma cidade árabe fica lá na Galiléia já meio que isso pode acontecer aqui bom mas já sabe que deu ruim para os cruzados bom ao saber dessa marcha dos cruzados o Saladino ele trouxe de volta uma parte dos seus homens e foi para o acampamento de Cafir Sabit que ficava lá para a cidade próxima de Tiberíades a Tiberíades ainda existe a cidade também inclusive mantém o mesmo nome até hoje então ele deixou um contingente menor lá em Tiberíades e ele ficou tendo uma visão clara de quando os cruzados fossem chegar e aí ele ordenou que um dos seus generais que era o Almasufar o mar bloqueasse essa chegada dos cruzados e aí ele assumiu uma posição bem privilegiada lá em Lúbia que é outra cidade que eu mencionei aí no vídeo anterior e aí o Gorki Bori estava estacionado com as suas tropas em uma colina perto de Al-Sajara ou é Al-Saiara vou não ser como é pronunciar a forma certa árabe não é uma língua que eu passo longe de entender e aí em 4 de julho os cruzados eles vão avançar para Hattin onde eles vão atacar as forças muçulmanas nesse ataque quem ordenou esse ataque estava liderando foi o Guido de Lucião e aí acontece que os cruzados sofrem uma grande derrota para os Ayúbidas nessa batalha o Guido ele acabou sendo capturado como ele era aquele cara que estava comandando tudo lá em Jerusalém só lembrando que nessa época o Balduino IV já havia falecido e o Reinaldo de Chantilon que tinha sido capturado também depois daquele cerco lá em Querac ele foi eliminado despachado para o mundo além de vida e o Saladino com a sua espada separou a cabeça do corpo dele enfim sabe o que é e aí nós vamos ter um grande enfraquecimento dos cruzados depois disso só fazendo um apontamento rápido aqui nessa questão o Balduino faleceu dois anos antes em 1185 então ele tinha deixado o sobrinho dele que era o Balduino V como seu sucessor mas aí ele não queria no caso o Guido como sucessor dele porque obviamente o Balduino V ele não poderia ter filhos devido a sua rancenise então ele escolhe o sobrinho Balduino V mas o Balduino V tinha 6, 7 anos de idade isso já foi antes em 1183 o garoto ainda fica dois anos como co-rei junto do Balduino e depois quando o Balduino faleceu o Balduino V ele se torna rei mas como ele era criança ainda a quem acaba sumindo no caso seria o Guido Guido com a Sibila só que o Guido fez umas coisas erradas que a gente já viu no vídeo anterior cometeu mais um erro gravíssimo agora aqui então ele havia perdido essa posição de regente ficando com a Sibila naquele momento lá bom e aí o que aconteceu foi que o Guido é capturado mas ele não foi eliminado tem história depois dele mais na frente posso é contar depois na parte final dessa história do Saladino bom agora vamos já finalmente a conquista de Jerusalém no meio de setembro de 1187 o Saladino já havia conquistado a cidade de Acre Nablus Jafa Toron Berute e Ascalão algumas dessas cidades importantíssimas para os cruzados somente Ascalão e Acre cidades grandes e aí os sobreviventes de outras batalhas que aconteceram dessas aqui que eu já mencionei e as anteriores no vídeo passado e também tinha os refugiados das cidades que foram conquistadas todos eles foram para a cidade de Tiro que era uma das maiores cidades que os cruzados ainda tinham e que haviam restado ali como fortalezas e realmente refúgio para eles e essa cidade de Tiro que cidade antiguíssima cidade da época fundada pelos fenícios ela era a única que podia segurar esses ataques do Saladino até a chegada de Conrado de Monferrato que era um conde latino que estava vindo com reforços para ajudar ali os cruzados que haviam permanecido na terra santa bom lá em Tiro quem também estava era o Baleão novamente falando o Balean lá do filme cruzado bom então ele fez um acordo com o Saladino para pedir passagem segura para ir até Jerusalém onde ele ia buscar a esposa dele que era Maria Comena certo então tem nada de Baleão e Sibila como tem no filme é uma pena mas na verdade a história verdadeira é essa bom então eu vou falar até sobre a Maria Comena ela tinha sido rainha de Jerusalém então o Balean ou no caso o Baleão ele foi casado com ela e ela já tinha um filho no primeiro casamento e ele tinha três filhos com ela então estavam todos lá em Jerusalém vou fazer um apêndice aqui falando sobre a Maria Comena para não ser uma coisa solta e meio sem um contexto a Maria Comena ela era uma princesa bizantina e foi casada com o Amarico I de Jerusalém no caso ela foi a segunda esposa dele a primeira esposa dele foi a Inês de Cortenay que também era de uma família nobre e franca no caso da o Amarico I ele já tinha como filhos o Balduino IV de Jerusalém e da Sibila a Maria Comena ela era sobrinha neta do imperador bizantino Manuel I Comeno e ela era filha do João Ducas Comeno que chegou a ser duque do Chipre mas não confundir com João Ducas que foi imperador era da mesma família mas não era o mesmo João Ducas que foi imperador bizantino e aí quando ela se casou com o Valeão ela já era viúva do Amarico I certo? depois eu vou explicar isso lá no Curta com Zelota com mais detalhes essa história aí do Valeão do filme com o da vida real entre essas relações aí caso esse casamento não é só para não deixar em aberto essa parte esse casamento do Amarico I com a Maria Comena foi para buscar uma aliança com os bizantinos só que os bizantinos como vocês sabem eles estavam ali em altos e baixos muito baixos muito mais baixos do que altos até temos como exemplo claríssimo essa estadia dos cruzados na Terra Santa porque aquele território pertencia ao Império Romano do Oriente e foi perdido por eles então houve aquela necessidade do Aleixo I comendo fazer ali um pedido de socorro para o Papa e aí serem criadas as cruzadas para tentar retomar esses territórios que começaram a ser conquistados pelos seus justos e agora a gente vê aí o Saladino e os Ayúbidas então os cruzados só estavam lá naquele lugar na Terra Santa por conta do fracasso dos bizantinos que tinham mais disputas internas entre eles era mais uma guerra interna do que propriamente de ter capacidade de defender seu próprio território bom tem autoridade para falar do assunto que eu falei aí sobre toda a história do Império Bizantino aqui no canal quem quiser dar uma conferida na saga bizantina vou deixar o card aqui e em muito conteúdo interessante uma história boa bom então voltando aqui para o assunto do Saladino ele vai permitir essa passagem segura do Baleão para que ele fosse para Jerusalém mas tinha a condição de que ele não poderia pegar em nenhuma arma contra o Saladino e também ele não poderia passar mais do que um dia em Jerusalém mas aí o Baleão quando chega em Jerusalém ele quebra esse acordo com o Saladino porque ele se depara com muitos refugiados das cidades que o Saladino havia conquistado e também a cidade contava apenas na verdade com menos do que 14 cavaleiros templários que estavam por lá e aí ele acaba decidindo defender a cidade e fazer um ser que seria inevitável quebrando esse acordo então ele vai salvar aquelas vidas que estavam por lá então ele vai fazer esse se preparar para esse ser vai ali armazenar comida vai esconder os tesouros lá dos templários e os exércitos do Saladino começaram a chegar uma parte que estava vinda lá do Egito e a outra que estava na Síria e esse exército foi o mesmo que tinha conquistado as cidades de Jafa de Acre e de Cesareia no caso era a cidade de Cesareia Marítima que ficava lá na Galiléia que da época do fundada pelo Herodes o Grande bom então o Saladino ele vai fazer um cerco em tiro mas ainda vai ser o primeiro cerco em tiro que ele faz mas ele não teve sucesso então depois desse cerco ele vai para conquistar Jerusalém e seria mais fácil então ele chega em Jerusalém no dia 20 de setembro e aí vai ter o cerco vão passar-se alguns dias depois de muitos ataques de Saladino no caso o Baleão ele vai fazer essa defesa de Jerusalém mesmo com as limitações que tinha mas ele consegue segurar até por alguns dias então mais ou menos no final do mês ele vai fazer essa conversa essa tentativa de acordo com o Saladino então ele vai ou vai pessoalmente ou ele manda enviado mas enfim acontece essa conversa e o Saladino ele diz para o Baleão que ele tomaria a cidade à força e só aceitaria a rendição total de Jerusalém e o Baleão ele fala para o Saladino que ele iria eliminar 5 mil muçulmanos que estavam lá em Jerusalém e iria destruir todos os lugares sagrados para os muçulmanos lá dentro da cidade e também iria queimar todo o tesouro dos cruzados não sobaria nada para o Saladino em Jerusalém e aí então acaba que eles fazem um acordo já que o Baleão ele tinha mais uma preocupação com o povo e o Saladino permite que o Baleão saia de Jerusalém com a sua família e levando todo o povo que estava lá em Jerusalém ficando lá apenas os muçulmanos e assim Jerusalém acaba caindo nas mãos do Saladino voltando para as mãos dos muçulmanos mais de 100 anos depois bom aí tivemos para encerrar aqui esse vídeo o cerco de tiro que foi como eu mencionei anteriormente a última cidade grande e importante que os cruzados ainda mantinham bom depois daquela desastrosa batalha de Hati grande parte da Terra Santa já havia sido perdida pelos cruzados incluindo agora recentemente Jerusalém e os remanescentes do exército cruzado estavam lá em tiro e aí era essa última reduta ali praticamente o último reduto dos cristãos se não me engano tinha Trípoli ainda que pertencia aos cristãos bom então a cidade estava sob o comando de Reginaldo de Sidon Reginaldo já estava tanto medo de Saladino que já estava pensando em fazer uns termos de rendição só que aí quando ele já estava para negociar essa rendição quem chega lá é o esperado reforço de Conrado de Monferrato e finalmente chega não sei se eu já falei nesse vídeo se eu não falei eu não lembro vou repetir Monferrato em italiano significa espada longa era uma família muito tradicional lá na Itália e ele traz um monte de soldados e vai interromper ali essa rendição que estava sendo negociada aí o Reginaldo que estava fazendo essa defesa de tiro ele vai embora e vai para o seu castelo e aí vamos ter o Conrado que vai agora liderar a cidade de tiro nesse cerco contra o Saladino então ele vai começar a trabalhar nas defesas fazendo as suas trincheiras e vai fazer ali uma trincheira que vai ligar a cidade de tiro até a parte que ficava a costa o que impediria o Saladino de atacar a cidade bom todos os ataques do Saladino foram falhando um atrás do outro esse cerco vai se arrastando e aí os defensores de tiro eles de vez ou outra saiam da cidade e faziam os ataques contra os Ayúbidas e esses ataques estavam sendo liderados por um cavaleiro espanhol chamado Sancho Martín também era conhecido como o Cavaleiro Verde e isso era por conta da armadura que ele usava que era uma armadura verde e aí o Saladino entendeu que ele não conseguiria fazer essa invasão quebrar esse cerco para o terra e a única opção seria pelo mar então ele vai reunir 10 navios que eram comandados por um almirante africano que tinha o nome de Salam Al-Migrib e aí essa frota muçulmana vai iniciar ali esse ataque a princípio eles vão ter um ataque de sucesso que eles vão fazer com que os navios cristãos retornassem para o porto mas aí quando chegou na noite ou no caso na madrugada do dia 29 para o dia 30 de dezembro os navios cristãos 17 navios saíram do porto de tiro e conseguiram destruir 5 navios dessa frota muçulmana que causou ali uma derrota decisiva ali contra o Saladino depois dessa derrota o Saladino ele resolve se reunir com seus emires é um cara bastante democrático e eles vão debater a respeito de se vale a pena ou não continuar com esse cerco em tiro e aí vamos ter uma divisão pessoal lá vai alguns vão achar que é melhor continuar outros acham melhor desistir então o Saladino olhou o seu exército viu suas tropas estados deles muito tempo ali de cerco já havia um desgaste dos soldados então ele resolveu se retirar e vai embora para Acre inclusive o estado ficava mais ou menos perto ali de tiro e ele tinha conquistado há pouco tempo recentemente bom espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido fiz aqui as minhas indagações também a respeito desse tema bom tem duas coisas que eu quero falar aqui antes que eu me esqueça no último dia 7 de julho estamos dia 19 hoje 19 é dia que eu estou gravando o vídeo bom dia 7 de julho foi aniversário do canal de 5 anos aí do canal e acabei esquecendo não sou muito bom coisa de data né do aniversário é que eu ficava esquecendo mesmo ainda mais aqui do canal mas enfim então eu gostaria de agradecer a galera aqui escrita no canal vocês que sempre tem feito comentários e dando sugestões fazem parte aí da história do canal né do História com Zelota e se eu fosse vocês eu ainda não estaria aqui agradeço principalmente as pessoas que fazem parte aí da área de membros que dão esse suporte que mesmo sendo um valor simbólico mas já ajuda muito certo então era uma das coisas que eu vou falar a segunda coisa também que eu vou dizer agora também que é importante estou entrando em recesso também eu preciso descansar já estou aqui mais cansado do que as conquistas do Saladino que foram muitas né então também assim como todos precisam de um tempo para descansar mas não vou deixar vocês sem material preparei um material especialíssimo para vocês que será exibido aí nas próximas duas semanas vou até olhar o calendário aqui para não falar as datas erradas na próxima quarta-feira dia 26 e na outra quarta seguinte dia 2 de agosto eu vou estar mostrando aqui trazendo para vocês uma situação que um povo que eu ainda não falei e que se eu fosse colocar em uma enquete com certeza ganharia de qualquer outro são os francos então a gente vai ver toda a história dos francos em dois vídeos desde a questão da origem dos francos vamos ver ali as suas batalhas contra os romanos e no vídeo 2 nós vamos ver as dinastias Merovinja e Carolinja então vai ter muita coisa interessante muito conteúdo muito legal para vocês então assistam os vídeos certo compareçam aí sempre que vocês receberem as notificações eu vou estar postando lá nas redes sociais quando os vídeos saírem mas vocês já ficam aí de antemão sabendo que esses dois vídeos vão ser postados aí marcando a gente vocês dia 26 de julho e dia 10 deixa eu ver de novo aqui não ia esquecer dia 2 de agosto então muito obrigado a todos que têm apoiado o meu trabalho e memorando esses 5 anos de canal e esse vídeo claro também especial aí por conta aí desse aniversário eu estava aguardando aí para uma ocasião especial bom vou ficar por aqui pessoal do acampamento Zelota tem aí conteúdo aí que exclusivo para vocês vou estar falando aí sobre essas relações diplomáticas entre os bizantinos os cruzados e essas questões aí do baleão o que é que tem de certo no filme o que é que tem de errado enfim inclusive também galera que não assistiu o filme eu tinha deixado lá no meu instagram o link para o filme não vou deixar aqui porque pode causar problema mas é só vocês procurarem no youtube tem um filme completo só procurar aí cruzada filme completo que vai até essa parte aí da guerra de jerusalém claro que vocês já viram aqui os vídeos no canal já sabem que a história é real e lá vocês tem ali a parte da ficção beleza mas tem alguns fatos reais personagens reais mas tem muitas coisas que não aconteceram de verdade mas é que eu acho um filme maravilhoso vale a pena para ver em termos de entretenimento então finalmente eu vou encerrar o vídeo que já falei muito um abraço do Zelota até a semana que vem não esqueçam vídeos dos francos a gente se vê na semana que vem até lá falou pessoal não esqueçam então quem vai